Um dos comentários que eu mais respondo no nosso canal, em todos os nossos vídeos, é sem dúvida nenhuma a respeito da diarreia branca nas galinhas. A diarreia branca comete uma grande parte das aves quando elas apresentam alguns sintomas, como peito seco, prostração, baixa produtividade de ovos. E nesse vídeo eu vou falar para vocês quais são as principais causas da diarreia branca nas aves e também de outros sintomas e como que você vai fazer o tratamento através de remédios naturais e até mesmo o uso de alguns antibióticos. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sino das notificações e deixe aquele like e vem conhecer essa dica com a gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Gonçalves, engenheiro agrônomo. A gente está aqui hoje num dia chuvoso no nosso Recanto do Bambu. Eu nem vou conseguir gravar lá no galinheiro para vocês porque está chovendo bastante. Então a gente resolveu gravar aqui dentro mesmo, mas com toda a eficácia das nossas dicas. Pessoal, eu acabei de fazer o lançamento do nosso e-book digital, que é um livro infantil contando histórias dos nossos mascotes aqui do Recanto. Se você tem netos, sobrinhos, seu filho, algumas crianças na família ou até mesmo você gosta desse tipo de conteúdo, eu estou deixando o link aqui na descrição. Por um valor simbólico, você vai estar se divertindo ou divertindo a quem você for oferecer e ainda vai estar ajudando os nossos mascotes aqui do Recanto do Bambu. Vamos falar então das principais causas da diarreia branca. A diarreia branca, pessoal, o principal causador dela é uma infecção bacteriana. Pode ser várias bactérias ou alguns parasitas que estão ali no trato digestivo. E o principal é a coxidiose. A coxidiose, eu tenho muitos vídeos falando sobre a coxidiose. Um falando sobre tratamento natural, um onde eu já trouxe antibiótico. Mas como eu não começo o vídeo falando sobre diarreia branca, muita gente acaba nem se dando conta que ela vai acabar também com esse sintoma, o tratamento da coxidiose, e acabam perguntando nos nossos comentários. Então eu preferi trazer um vídeo onde eu falo mais exclusivamente desse sintoma para mostrar para vocês que o principal causador é a coxidiose, que está presente em grande parte de pequenas criações como a nossa. A coxidiose é causada por um protozoário que se aloja no trato digestivo da tua ave, chamado Eimeria. Quais são os outros sintomas? Além da diarreia branca, ela vai apresentar baixa produção de ovos, prostração, o principal dele, peito seco, aquela ponta que fica aqui no peito, você vai observar a ave ficar magra, não come direito, as penas ficam feias, acaba ocasionando perna bamba por conta da baixa absorção de nutrientes pelo corpo, e acaba até mesmo, você pode perder tua ave. Então é muito importante você diagnosticar esse problema no início, para você não ter esse prejuízo. Identificou ali, a ave está doente, separa, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar essa ave para não estar contaminando as outras, se é que as outras já não estão contaminadas. Eu gosto de fazer sempre aqui na chácara, aqui no nosso recanto, um preventivo para todas as aves. Mesmo que elas não estejam com a coxidiose, a gente entra com esse medicamento aqui que eu vou estar trazendo para vocês, principalmente nessa época do ano, quando esfria, quando tem chuva, que é quando acabam aparecendo esses problemas, principalmente com a coxidiose. Então o que a gente faz? Antes de chegar até a doença, a gente vai fazer então a utilização desse poderoso antibiótico aqui. Vamos ver se vocês conseguem ler. É a sulfamicina. Pessoal, essa daqui é a sulfamicina de 200 ml. Ela pode ser utilizada para várias espécies de animais, também coelhos, porcos, caprinos, mas no nosso caso a gente vai estar utilizando para as aves. Como que você vai fazer para quando a doença ainda não está instalada, você quer evitar o problema? Você vai utilizar então 40 ml a cada 10 litros de água de sulfamicina. Se for em 5 litros de água, 20 ml, 1 litro de água, 4 ml. O importante, pessoal, é que você coloque a quantidade suficiente apenas para aquele dia. Você vai fazer esse tratamento por 4 dias seguidos e você precisa todos os dias estar substituindo a água, porque senão ele perde a eficácia. Beleza? Esse é o tratamento preventivo. O tratamento que vai trazer cura para a tua ave que já está com a coxidiose, você vai precisar observar como ela está. Se essa ave não estiver comendo, se essa ave não estiver se alimentando e tomando líquidos, você vai precisar fazer a sondagem através de uma sonda. Eu vou deixar para vocês aqui no nosso canto aqui do vídeo, onde eu mostro como é feita a sondagem no nosso ganso, quando ele teve o botulismo. E é mais ou menos desse jeito. Então é muito importante, se você nunca fez, vai lá e assista, porque é bem complexo e você pode acabar se focando na tua ave. Então se ela não está se alimentando, não está tomando água, você vai fazer essa diluição que eu falei para vocês, de 4 ml por litro, você vai fazer um cálculo e vai dar diretamente no bico da tua ave, para ela poder estar ingerindo esse antibiótico, senão não vai estar resolvendo. Outra coisa, se ela não está se alimentando, você vai precisar dar papa para ela através da sonda, pelo menos três vezes ao dia. Tudo isso, pessoal, eu tenho no nosso outro vídeo, é o mesmo esquema, você pode fazer, igual eu deixei aqui em cima para vocês. Agora, se a sua ave está doente, mas ela está se alimentando, ainda está tomando água, você vai colocar então 4 ml por litro da água, vai deixar nos bebedouros à vontade, para ela tomar durante esses quatro dias. Além disso, você vai estar utilizando então alguns suplementos. Eu gosto muito desse suplemento aqui, que é o Hidrovit, ele é bem completo, ele contém diversos nutrientes essenciais, então para ajudar a sua ave que está debilitada, ele é vitaminas, minerais, aminoácidos, você vai utilizar na água, e tem também o mais conhecido ainda, a embalagem está bem problemática, bem danificada porque tomou chuva, que é o Vita Gold, Vita Gold potenciado, também é rico em diversos nutrientes. O segredo, pessoal, para você tratar com oxidiose, é você fornecer então o antibiótico, e juntamente do antibiótico, você vai dar uma boa alimentação, utilizando uma ração de crescimento, uma ração de postura, vai depender muito da fase que está a sua ave, e também utilizando esses suplementos para ajudar a repor, porque como eu falei, a emeria se aloja ali no trato digestivo da ave, ela não permite a absorção desses nutrientes, então você tem que estar repondo, porque senão ela não vai conseguir se recuperar e estar combatendo essa doença. Jonathan, quanto tempo é a carência dessa sulfamicina para ovos e abate de carne? A gente tem aqui atrás falando, deixa eu mostrar para vocês aqui. A carência para abate, pessoal, é de 7 dias para aves. Já a carência para consumo dos ovos, daí infelizmente já passa a 21 dias. Então se você depende da produtividade de ovos, da produção de ovos das suas aves, são 21 dias que você precisa ficar sem consumir os ovos dessas aves, por conta da sulfamicina. Se você não pode com essa opção, você vai ter que utilizar então um antibiótico de uma carência menor. Eu tenho aqui no nosso canal, onde eu falo sobre o trissufim, que ele também combate a coxidiose, ele não é tão potente quanto a sulfamicina. Por exemplo, se a tua ave está em um estado bem debilitado, eu aconselho você a separar ela e fazer esse tratamento com a sulfamicina, porque é melhor você tratar a tua ave e ficar um tempo sem comer os ovos dela do que você perder essa ave por conta do medo dessa carência. Mas se a tua ave não apresenta uns sintomas tão agravados, se ela ainda está comendo, está se alimentando, está andando ali, só está um pouco mais magra, e com diarreia branca, você pode entrar com o trissufim, que a carência é apenas 7 dias. E outra maneira também de você evitar o problema de coxidiose na tua criação é utilizando alguns remédios naturais que têm um alto poder anticoxidiose. Quais são esses remédios naturais? O principal deles é, sem dúvida nenhuma, a melissa. A melissa, eu trouxe esses dias aqui no canal mostrando para vocês como é feita a infusão com melissa, que você vai colocar na água, você pode fornecer uma vez por semana. Essa melissa, já existem alguns estudos científicos que comprovam que ela tem um poder de prevenir a coxidiose na tua criação. Então faça a utilização semanalmente, que você vai acabar também evitando esse prejuízo aí para vocês. Bom pessoal, quem que não gosta de um tempo desse, olha que delícia aqui, nosso recanto, olha o tanto de chuva. O que eu vou fazer agora? Enquanto eu vou fazer a edição desse vídeo, vou deitar na rede aqui, e vou pesquisar mais alguns temas para vocês. Se você tem alguma curiosidade, algum outro problema que está atrapalhando a tua criação, deixe aqui nos comentários, eu vou responder um por um, vou estudar e vou trazer essa informação para você. Não é inscrito no canal? Se inscreve, ative o sino das notificações, não esquece de deixar aquele like. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Abraço!